Carrinho Soldado, o que você pode dizer, você que também foi expulso, né, dito pelo prefeito, e aí? Mais uma vez, boa tarde, né, Fernando? É muito interessante essa história, Fernando. Nós tínhamos um pensamento de... nós lutamos para que conseguíssemos trazer a liberdade para o povo de Marisópolis, a qual vinha numa escravidão de quase 20 anos. E, através do ex-prefeito José Leis Braga, Zé de Pedinho, e o grupo encabeçado por várias lideranças que querem o bem de Marisópolis, chegou o momento que, quando chegou no período da eleição, Zé de Pedinho não pôde mais concorrer à sua reeleição. E seria o candidato, seria o próprio vice-prefeito atual, vice-prefeito, mas ele não topou em seguir em frente para ser o candidato. Ia ser o sucessor do Zé de Pedinho. E trouxemos esse cidadão que se denomina Luquinha do Brasil, como você bem frisou, para mim, quem chama ele Luquinha do Brasil é babão, puxa saco, desqualificado e cara de pau. Eu não trato ele nem mais como Lucas, eu chamo ele de gerente. Porque nós pensávamos, nós quando trouxemos ele de João Pessoa e fizemos ele prefeito de Marisópolis, pensava que ele tinha, no mínimo, uma dignidade de respeito com o ser humano. Não fosse tão covarde, não fosse tão traidor da forma que ele é. Porque em Marisópolis ninguém conhecia a não ser a família dele, que é uma família de bem. É uma família de bem, é uma família Braga, é uma família conceituada, respeitada e cumpre com seus deveres. Mas toda família tem uma peça ruim. E eu acredito eu que é da família Braga, a peça ruim é esse gerente que se encontra à frente do município de Marisópolis. Começou pela minha expulsão. Me expulsou, porque todo dia, Fernando, eu estava na residência dele, acordava, batia no quarto dele, acordando para cobrar os compromissos que ele fez com o povo. Todos os dias, quando ele não estava, quando eu não ia na residência dele, eu estava no gabinete dele, cobrando. E chegou um momento que eu chamei ele um prefeito. Você é um prefeito B, sabe? Vou falar a palavra. Você é um prefeito B. E, dessa feita, o ex-prefeito Zé Peril ficou desgostoso com ele e deu uma certa distância. E o ex-prefeito Zé Peril, em uma conveniência em Marisópolis, tinha mais de 150 pessoas, 200 pessoas por aí, quando o ex-prefeito Zé Peril sentou e o povo clamou. 2024 está chegando, o velho vai voltar. Clamando o nome do ex-prefeito Zé Peril, pelos atos covardes. Ele me chamou do gabinete, o gerente chamou do gabinete e pediu que eu fizesse a denúncia do ex-prefeito Zé Peril. Eu peguei um documento, coloquei um selo do Tribunal de Contas de outras denúncias que eu tinha feito antes e levei o gabinete aí. Fiz a denúncia do ex-prefeito Zé Peril. Ele correu e foi dizer ao ex-prefeito Zé Peril que eu tinha feito denúncia. Houve uma reunião lá para me colocar para fora do grupo. Não me convocaram, nem convocaram o vice-prefeito Delzinho. E quando o ex-prefeito Zé Peril chegou nessa reunião, em separado, disse que eu estou sentindo falta do velhador Carlos José e do vice-prefeito Delzinho. Ele disse, não, nós me resolvemos por aqui. Eu não sei, eu não vou dizer porque eu não estava presente, mas as pessoas disseram que o ex-prefeito Zé Peril tinha pedido para me tirar do grupo, ou eu ou ele, porque pelo fuxi que ele tinha feito, que eu tinha feito denúncia do ex-prefeito Zé Peril. Não tira a razão do Zé Peril. Ora, se eu faço a denúncia da pessoa, ele vai estar de bem comigo? Não está. É normal. Mas, eu acredito no ex-prefeito Zé Peril disse que falou o seguinte para o gerente. Lucas, vou citar o nome desse cidadão porque tem que usar as palavras do Zé Peril. Lucas, se for para tirar Carlos José do grupo e dizer que fui eu, eu prefiro sair do grupo. E quando foi numa sexta-feira pela manhã, recebi uma ligação do secretário de saúde, Rodrigo Melli, dizendo que o gerente tinha mandado colocar as pessoas ligadas a mim para fora dos seus cargos. Fui até a prefeitura, procurei o secretário de administração e foi constatado. E lá para cá, só Zé Peril. Daí, veio e eu advertia. Depois, vai ser você, vai ser Zé Peril, vai ser o Venício Gomes, que é filho do doutor Dionísio Gomes, e depois vai ser Francisco Alexandre, vereador Francisco Alexandre. Vem a eleição para governo, ele já tinha vontade de botar eles para fora. O que foi que ele fez? Se amarrou. Segurou o ex-prefeito Zé Peril, o vice-prefeito Delzinho, para passar a eleição para conseguir dar uma maioria aos candidatos dele. Não sei se você permite, eu falo o nome, o deputado Júnior Araújo, que foi o Elton Roberto, que teve uma votação muito fraca, mas mesmo essa votação foi porque existiu um vídeo exigido pelo gerente, que Zé Peril, fizesse um vídeo convocando o povo para a abertura do comitê. Aí ainda saiu essa votação. Aí eu pergunto para você, de Marisópolis, que nesse momento está nos assistindo, cadê os votos do gerente? Do atual gerente de Marisópolis, desses gerentes de Minha Tigela que está aí. Cadê os votos dele? Não tem voto. Ele recentemente fez uma pesquisa, sim, depois da eleição, expulsou o ex-prefeito Zé Peril, que fez ele prefeito, e o sobrinho do ex-prefeito Zé Peril, que é o vereador Juninho Lins, que tirou 551 votos. Cara, isso é uma grande liderança, né, Fernando? Expulsar aliados, né? E quem fez, ele prefeito. Resumindo mais a história, depois de tudo isso, ele andou dando algumas entrevistas, dizendo que o senhor vivia embriagado na rua, ameaçando os pais de família, que esse gerente, e alguns puxam saco, babão desse gerente, ele se preocupa tanto, porque eu tenho um porto de arma, sou policial militar reformado, sou cabo da Polícia Militar Reformada, eu tenho um porto de arma, eu conduzo a arma, porque eu sou permitido para usar essa arma, certo? E sempre ele coloca essas minhas armas no meio, e eu sempre venho rebatendo. A raiva dele do vereador Carlos José, porque eu denuncio, Fernando, eu faço denúncia, eu sou eleito para defender o povo, eu não sou eleito para defender o prefeito, não. Eu só queria, eu só queria, que todos os vereadores, Fernando, cumprissem o seu verdadeiro papel, de legislar, né? E fiscalizar, e defender o interesse do povo, as nossas cidades, seria bem melhor. Esses políticos, esses chefes do poder executivo, não colocaria a mão no dinheiro público, não faltaria saúde, não faltaria uma merenda escolar de qualidade na escola, um exame, uma cirurgia para um pobre, a exemplo de várias crianças em Marisópolis, com problema de garganta, vem muitas das vezes, sem socorrido aqui em Cajazeira, através dos políticos aqui em Cajazeira, que vem dar assistência naquela cidade. Aí, esse gerente se incomoda, até no que eu falo, como eu falei, com licença da palavra, em outro programa, se eu soltar um pum, me processam. Mas, o vereador Carlos José está aqui, verdadeiro, autêntico e sincero, só fala a verdade. Doe quem doer. Se quiserem me matar, me matem. Vocês só vão matar a carne, mas o Espírito, Deus cuidará dele. Viu, vereador? Pode ter certeza disso.